Dança! 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 E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O cama tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer assim, ó Bara, bara, bara Bara, bara, bara Bara, 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 bara Bara, bara, bara Bara, bara, bara Bara, bara Bara, bara Bara, bara Boa, girl Bara, bara